Um acidente impressionante foi registrado na capital das Pedras Preciosas. Um casal desceu o morro da matriz em uma moto, passou pela praça Tiradentes e quebrou a vitrine de uma loja de calçados, né? Nossa, Deus! Os dois foram socorridos ao Hospital Santa Rosária. O Fantônio Peço está chegando aqui. Fantônio, que acidente foi esse, meu filho? Bom dia pra você! Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Feliz Natal, boa semana. Nicomédias poderíamos estar aqui falando, sim, da morte de uma dessas vítimas ou até das duas, porque o acidente foi impressionante. Por volta de uma e meia da madrugada de hoje, o casal que estava em uma moto desceu a Rua Freire Serafim. É um plano inclinado, muito acentuado. E ao chegar no cruzamento, o motociclista bateu contra um automóvel que cruzava, cruzava, fazia a travessia do cruzamento. A moto foi projetada para a lateral direita, atingiu a porta de uma loja de calçados. A moto ficou, nós temos as imagens aí, o momento em que a moto é mostrada dentro da loja. As vítimas foram socorridas por militares do Corpo de Bombeiros. O rapaz de 20 anos foi levado para o Hospital Santa Rosália com suspeita de trauma de crânio e também alguns ferimentos graves pelo corpo. A jovem foi encaminhada ao Hospital Raimundo Gobira com uma fratura exposta numa das pernas e Nicomedes, segundo informações, segundo os levantamentos, uma outra moto que acompanhava, um outro motociclista que acompanhava esse jovem, ele conseguiu desviar desse acidente. E esse cruzamento, Nicomedes, no centro de Teoflotone, na Praça Tiradentes, em que a velocidade não pode ser superior a 40 km por hora, ele foi modificado por conta de eventos na Praça Tiradentes. Então, existe uma inversão no sentido de fluxo e à noite, de madrugada, às vezes as pessoas não obedecem à placa de parada aí próximo ao cruzamento, no sentido que o motociclista fazia, tem uma placa de parada obrigatória. Então, parada obrigatória, Nicomedes, não é só simplesmente, como a gente fala, matar a carreira, não. Você tem que imobilizar o veículo, observar o fluxo, para depois transpor o cruzamento. Essa que é a situação. E uma última informação, Nicomedes, a polícia confirmou que o motociclista envolvido nesse acidente não é habilitado para a categoria A, ou seja, motocicleta. Ele está internado em estado que inspira cuidados no hospital Santa Rosália em Teoflotone, vão aqui os nossos pedidos, as nossas intenções de que ele consiga se recuperar e vai o alerta Nicomedes da polícia para que esse tipo de acidente não aconteça. Basta que os motoristas habilitados obedeçam à legislação de trânsito, pratiquem a direção defensiva, porque cruzamento Nicomedes, a preferência é de quem? A preferência é da vida. Não é da direita, não. A preferência é da vida. E se for no final de semana, e se for no feriado, se for de madrugada, aí a tensão tem que ser redobrada. Então, mais uma vez, Nicomedes, lembrando que não sou eu que digo, não sou eu que estou dizendo isso, são as autoridades de trânsito que dizem, no trânsito, a preferência é da vida. Tá certo, Antônio. É um acidente terrível, né? Terrível, né? Dentro da cidade, né? É. Aí a pessoa passa aí o feriado, aí a reta final aí do ano, né? Estou sempre para que fique bem, mas passa hospitalizado aí, sem contar esses prejuízos todos, né? Mas menos mal que não estamos falando aqui de morte, porque pela dinâmica do acidente, como a gente viu ali, olha como a motocicleta está jogada ali no mostruário da loja. Nosso Deus. Obrigado, Fantônio. Obrigado, Fantônio.